E ontem teve a tradicional festa junina do Lar São Vicente de Paulo em Rio do Sul. Os idosos, claro, se divertiram pra valer e aproveitaram muito bem todas as atrações. Uma festa pra ninguém ficar parado, onde os idosos se vestem a caráter, com trajes típicos e dançam muito. A música é ao vivo e garante a animação. A festa junina é uma das mais tradicionais aqui no Lar São Vicente, realizada há mais de 20 anos e sempre aguardada com muita expectativa pelos idosos. Quem pensava que a chuva iria impedir tudo isso, se enganou. Meu Deus, Miriam, não vai ter festa. Olha o temporal que tá vindo aí, trovoada, muita chuva. Eu disse, daí, vamos armar tendas, vamos armar tendas, vai ter festa sim. Tem muita coisa boa pra comer, quentão, pinhão, milho verde, bolo, orelha de gato. Pode chover, pode vir temporal, chuva de granito, olha, temos uma tenda maravilhosa. E foi embaixo da tenda, protegidos da chuva, que eles espantaram o frio com toda essa alegria. O gaiteiro entrou na roda e a interação empolgou ainda mais os idosos. Eles adoram a nossa festa, que é feita anualmente, porque nós temos casamento caipira, nós temos sempre música ao vivo pra fazer a tarde dançante deles. E é uma confraternização maravilhosa essa aqui da Conferência São Vicente de Paulo. Teve até pescaria para integrar essa turma, que aproveita muito bem cada momento da festa tão aguardada. E essa é uma festa muito importante para o nosso lar, o lar São Vicente de Paulo. E eu, como presidente, Miriam Purnagin, gosto de administrar demais esse lar, juntamente com a minha coordenadora, a Romilda. A Romilda faz um trabalho excelente aqui. Nossa festa aqui no lar, ela foi 100% financiada pelo pessoal da comunidade. Os nossos fornecedores, os lojistas, amigos da gente, doaram, tanto na parte da alimentação quanto da decoração, que tá bem bonito. E nós, enquanto lar, queremos agradecer a todos que de alguma forma contribuíram pra fazer esse dia mais bonito e fazer a diferença na vida dos nossos idosos. E esse dia, com chuva ou sem chuva, ele tem sol, ele é maravilhoso.